No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como ganhar seguidores reais fácil no seu Instagram. Oi, eu sou uma coisa que é desse jeito normal, sou aqui de paraquedas, com os crepas da lucro do tempero da sua vida, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. E antes da gente iniciar esse vídeo, prometo que vai ser bem rápido, não vou enrolar, mas se você é novo, cai aqui literalmente paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, deixe muito like nesse vídeo, porque esse like me ajuda, me incentiva de graça e não cai o dedo. Então não custa nada você deixar um likezinho, deixar um comentário, falar o que você achou do vídeo. E também me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá na tela, eu sou muito presente com vocês por lá. Respondo vocês no direct, gravo bastante histórias do dia a dia e vocês vão gostar de me acompanhar por lá, beleza? Lembre que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal às 8 horas da noite, e bora deixar de enrolação, vamos lá pro vídeo. Como vocês já viram aí no título, eu vou mostrar pra vocês um método que eu descobri que dá pra ganhar seguidores reais e brasileiros de uma forma fácil. E eu também sei o tanto de pessoas que procuram por uma solução pra crescer, pra realizar esse sonho, porque olha, é o sonho de muita gente conquistar um número grande de seguidor no Instagram. Então vamos lá, gente. Tem três formas de estar ganhando dinheiro com o Instagram. A primeira delas é de forma gratuita, como a maioria já sabe, utilizando aplicativos. Daí você tem que movimentar o aplicativo, daí você ganha moedinhas e troca moedas pros seguidores. Enfim, dá certo? Dá certo. Porém, você tem que passar bastante tempo no aplicativo, né? Mexendo lá pra que você ganhe moedinhas. E também você acaba ganhando seguidores do mundo inteiro. Então vem árabes, pessoas da Índia, tipo, vem pessoas do mundo inteiro que depois não engajam com você. Elas estão ali só no aplicativo pra ganhar seguidores também, só tá te seguindo pra poder ganhar seguidor de volta. Então você não ganha seguidores reais. A maioria deles são contas duplicadas, são fakes. Então dá certo sim, porém, questão de engajamento é péssimo. Tem a segunda forma, que é a forma orgânica, que todo mundo já sabe. Tenho certeza que você conhece aquela blogueira, que já é blogueira há bastante tempo e cresce de forma orgânica. Não usa aplicativo, não usa nenhum tipo de ferramenta pra estar crescendo. Então essa também é uma opção. Porém, pra quem quer crescer rápido, não é uma opção. Por quê? De forma orgânica, ó, demora. Você tem que produzir conteúdos diariamente e esperar a boa vontade do Instagram, fazer o teu conteúdo viralizar, ou enfim, ter um alcance maior de pessoas. Enfim, se você quer algo rápido, essa não é a opção. E a terceira e última opção é a que eu acabei de descobrir e vim trazer pra vocês, que é comprando seguidores. A palavra comprar seguidores já tá bem suja, né, aí pelo mundo. As pessoas têm um certo receio na compra de seguidores. Eu também teria um certo receio de comprar seguidores. Porém, eu descobri um site que ele é super confiável. E como eu falei pra vocês, eles entregam seguidores reais e brasileiros. Eles trabalham pagando outras pessoas pra estar te seguindo. Ou seja, consequentemente, são pessoas que podem gostar do seu conteúdo, que vai interagir com você, que vai engajar. O site se chama Topgram. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dele por dentro e como que faz. A princípio, eu quero que vocês vejam o cadeadinho, tá certo? Aqui em cima, no canto superior esquerdo. Então, é um site confiável. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Logo aqui no site tem um vídeo explicativo. O rapaz explica direitinho como que funciona, beleza? O site vocês podem assistir pra estar entendendo de fato. E vamos lá, olha. Aqui tem toda a interface. Tem os antes e depois de perfis que fecharam com a Topgram. E aqui abaixo tem os pacotes. Como vocês podem ver, o primeiro pacote é 500 seguidores por R$34,90 ou 4 vezes de R$9,39. Então, gente, é um preço muito, muito bom. E como vocês podem ver aqui, são brasileiros, são reais e ativos, tem 30 dias de reposição, garantia de entrega e não precisa de senha. Vale ressaltar que vocês têm até 30 dias, beleza? Pra se caso perder algum seguidor ou acontecer alguma coisa, eles repõem, tá certo? Ah, caiu 200 seguidores. Eles vão lá e repõem pra você. Tem garantia de entrega e não precisa de senha. Gente, cuidado com isso de ter que dar a sua senha do perfil quando você for comprar seguidores. Eles não pedem, tá certo? Quando você vai comprar, você não precisa passar a sua senha. Tem o pacote de 1.000 seguidores, beleza? Que tá por R$59,90 ou 4 vezes de R$16,11. Tem o pacote de 2.000 que tá por R$99,90, beleza? Ou 10 vezes de R$11,71. Tem o pacote de 3.000 que tá por R$179,90 ou 10 vezes de R$21,08. Tem o pacote de 5.000 seguidores que dá por R$269,90. Tem o pacote de 10.000 seguidores que tá por R$500,00 ou 10 vezes de R$58,57. Então tem vários pacotes, tá certo? Você escolhe o que você preferir. E ainda tem garantia exclusiva de 7 dias, seguidores entregues ou seu dinheiro de volta. Daí você vai escolher seu pacote, vai clicar em comprar. E ele vai redirecionar vocês pra uma página de checkout da PerfectPay. Pra quem não entende que página é essa, é uma das plataformas que a gente usa pro market digital também. Tem a Hotmart, tem a E2, tem a Monetiz, tem a PerfectPay, tem a Braip. Enfim, é uma plataforma segura. Não precisa se preocupar, eu conheço essa plataforma, tá certo? Daí aqui você vai informar seu nome completo, e-mail, vai escolher a forma de pagamento, vai colocar tudo certinho. E vai finalizar a compra. Finalizou a compra, tira a print do comprovante que você pagou. E volta aqui pra essa página, tá certo? A página de vendas. Tá vendo esse botãozinho do WhatsApp? Você vai clicar e você vai enviar pra eles no WhatsApp o comprovante de que foi pago. Eu vou tá deixando o link do site aí na descrição e no primeiro comentário fixado pra vocês conseguirem adquirir. E pra fechar com chave de ouro, se você fizer a compra e informar pra eles lá no WhatsApp, conforme eu ensinei pra vocês que foram através de mim, vocês vão ganhar mais de 200 seguidores. Por exemplo, você comprou 500 seguidores. Daí você informa lá que foi por mim e você ganha mais 200, ou seja, 700 seguidores. Comprou 1.000, vai ganhar 1.200 seguidores. Tá certo? Então, muito top. Clique no link, garanto de vocês. Olha, gente, tô aqui com o telefone mostrando pra vocês que é real, chega tudo certinho, tá entrando. Olha os seguidores, como vocês podem ver. Então, pode confiar que funciona assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa muito like. Se inscreve aí no canal. Super, super beijo. Deixa um comentário, tá certo? Pra mim saber se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso, gente. Super, super beijo. Eu vejo você no próximo vídeo.